Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar Tudo posso em Cristo Jesus, Ele me conduz Aos pastos revejantes, eu não temerei, com Cristo eu sou Mais que vencedor, nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar Conquisto, derrubo as muralhas, eu venço exército, eu sou campeão Estou protegido, por Deus me guardado, eu sou soldado Eu nasci pra perder, nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar Estou bem certo, que nada e ninguém vai me impedir de conquistar Eu vou insistir, com Deus prosseguir, teu nome é vitória, sigo até o fim Nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar Eu nasci pra conquistar Eu nasci pra conquistar, tudo posso Nasci pra vencer, nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci pra conquistar Com Cristo, derrubo as muralhas, eu venço exército, eu sou campeão Estou protegido, que nada e ninguém vai me impedir de conquistar Estou protegido, por Deus me guardado, sou soldado Eu sou soldado e não nasci pra perder, nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci pra reinar, nasci pra conquistar Estou bem certo, 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 que nada e ninguém vai me impedir de conquistar Eu vou insistir, com Deus prosseguir, meu nome é vitória, sigo até o fim Nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci para conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci pra conquistar Eu nasci pra vencer, nasci pra reinar, nasci pra conquistar Amém